você tem composições suas também tenho eu vi algumas coisas suas eu vi várias coisas suas e você canta gente muito importante do Brasil essa é outra ousadia sua, você não canta um sucesso porque se vai cantar um sucesso hoje você vai cantar funk olha, o público fica muito feliz de eu trazer outro tipo, a outra faceta ou outros compositores da música brasileira porque nós temos infinitos um número infinito de compositores bons compositores, muito bons e a maioria das composições que aparecem sempre na Europa pelo mundo são as composições mais o Tom Jobim e eu adoro claro, também adoro o Tom Jobim mas também adoro o trabalho de outros músicos, adoro o Noel Rosa adoro Noel Rosa é genial Adoro o Chico Noel Rosa é genial nós fizemos também um festival aqui quando foi isso? em 2012 participei de um festival acho que foi em 2012 100 anos de Noel Rosa veio o pessoal do Brasil artistas famosos do Brasil e nós fizemos uma turnê uma turnê muito boa comemorando e homenageando o Noel Rosa eu tive o prazer de cantar um repertório de 10 músicas só o Noel Rosa 10 músicas? que legal eu já amava o Noel Rosa depois que eu comecei a estudar mesmo profundamente o repertório dele aí me apaixonei mais ainda e 3 e aí